Mamãe! Do Lucky! Olá! Sou o Doutor Nicola! Abra a boca! Vou escovar seus dentes! Quic! Quic! Ah! Lucky! Nicola! A Maria está vindo! Rápido! Vamos nos esconder! Cerdo! Estamos nos escondendo! Estamos nos escondendo! Ai ai! Quic! Ah não! Ela vai ver minhas orelhas! Dá pra ver elas? Dá sim! Ixi! E agora? Agora não dá! Fique quieto! Agora eu! Lucky! Nicola! Ixi! Não tem espaço! Não estamos em casa! Oi! Vocês viram o Lucky e o Nicola? Trouxe presentinho pra vocês! Uau! Presentes! Que presentes! Ai ai ai! Presentes! 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 Ai! E pra mim! E pra mim! Quero presentes! Hum! Vocês vão arrumar seus brinquedos? Sim! Vamos arrumar rapidinho nossos brinquedos, Lucky! Aí ganhamos nossos presentes! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Ai! Ninguém me segura! Ai! Estou indo! Olhem só o que eu comprei pra vocês! Ei! Ah! Minha nossa! Ele é verde! Igual a mim! Vai! Anda! Vou mostrar como fazê-lo andar corretamente! Você aperta! E depois solta! Ah! Ele é muito bonitinho! Minha vez! Aí vai! Peguei! Hei! Ele tem uma boca engraçada! Ah! Vamos ver o que você ganhou! Hum! Hum! Esse presente é meu! Lucky! Nicola tem razão! Ele tem que ser o primeiro a ver o presente dele! Um ônibus! Ele é verde também! Gosto muito da cor verde! Seu ônibus é um pouco diferente! Você tem que puxá-lo para trás! Para trás! Mais! Mais! Vai lá! Para trás! Mais! 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 Hei! Peguei! Peguei! Quantos ônibus você tem, Lucky? Um! Dois! Lucky é inteligente! Por que meu ônibus não tem olhos? Porque ele se transformou! Boa! Boa! Quero ônibus com olhos! Não chore, Nicola! É! Não chore, Nicola! É! Vamos todos brincar de oficina! Vou ser um mecânico! Vamos colocar o ônibus no elevador! Deixe que eu coloque o ônibus no elevador! Vai! Cadê minhas ferramentas? Minha chave de fendas! Gira, gira! Ônibus mais olhos! Estou pegando jeito! Parabéns! Bom trabalho! Deixe-me ajudá-lo! Legal! Agora também tem um ônibus verde! Com olhos e boca! Se ver, ele é engraçado! Mas ele não é um ônibus qualquer! O nome dele é Busy! Ele é do desenho Mocas Carrinhos Monstrinhos! Ele é pequeno, né? É! Ele é muito pequenininho! Ele é o menorzinho de todos! As crianças pequenas não devem ter deixado a sozinha! Podemos comprar o resto dos mocas? Por favor! Por favor! Por favor! E quantos mocas precisamos comprar? Se são cinco... E... Temos um! Precisamos de mais quatro! Preciso ir até a loja! Vamos lá, pessoal! A loja fica bem longe! Então se aprontem pra sair e vistam-se adequadamente! Lug! Mexa-se! Sente-se e faça xixi! Vou pegar uma fralda pra você! Ah! Terminei! Muito bem! Tô bem! Terminei! Tô bem! Você é um Quantos ac suовать em todos os amigos. Você está Helhead! Tontinho! Tontinho! Estão os ac sabidgeis! Nadinho beleco! Tontinho rápido rápido! Estamos aqui! Silêncio! Ué! Quem queria ir comigo comprar uns carrinhos? A gente! A gente! Perfeito! Vamos lá! Vamos pegar o trem até a loja! Quem quer esta passagem? Eu! Por favor! Opa! Esta é a minha passagem! Uau! Coloque o cinto! Segurança em primeiro lugar! Vamos levar o carrinho no vagão azul! Vocês estão prontos? O trem está partindo! Tchutchu! Hihihihi! O trem está partindo! E a próxima parada será na loja! Chegamos! Tenham para o dodoção lúcio! Uhuhuh! Temos as melhores! Umbus em bus! Brinquedos! E... Uhuhuhu! Coginhos! Achei um! Quem é esse? Uhuhu! É o Ex! Vou levá-lo! Luke também achou alguns! Um, dois, três! Três mocas! Boa tarde! Vamos levar o X, Kray, Gru e Bu! Você escolheu os melhores corinhos que temos! Um, X, Rei, Gru, Gru. Pode pagar! Luke está pagando! Bip, bip! Serviço de entrega! Sou um caminhoneiro! Que legal, Nicola! Baixa a rampa, Luke! Kray, não consegue entrar! Ei, desce, desce, desce! Beleza, já deu! Finalmente entrei! Fechando! Lá vamos nós! Lucky se segura! Não se esqueçam de ligar os motores! Pode deixar! Não vamos esquecer! Vamos ver quem acelera mais! E aí, Paz, estamos marcando uma corrida! Público está pronto! Que comece a corrida! Mocas, preparem-se! Estou dando partida no motor do Bull! Do Blue! Do Blue! Do Grey! E do Buzzi! Vejam pessoal, o caminhão ficou em primeiro lugar A escavadeira e o trator ficaram em segundo Cray ficou em terceiro E Buzzy ficou em último lugar Não se preocupe Buzzy Mesmo sendo muito pequenininho, você é uma fofura Vocês podem fazer uma corrida com seus mocas, agora mesmo se quiserem Está na hora do Lucky dormir, ele ainda é muito novinho Até a próxima, tchau